Volante zagueiro do América, Lucas Cal, falando de um América muito confiante na classificação quarta-feira. Com certeza estamos confiantes sim, estamos trabalhando bastante durante a semana para que chegue na quarta-feira e a gente possa colocar em prática tudo aquilo que a gente vem treinando, como foi na quarta-feira passada. Acredito que só faltou o resultado, tivemos uma grande atuação e sabemos que vai ser um jogo diferente, mas esperamos ir com a mesma confiança, o mesmo planejamento para que a gente possa chegar na quarta e busca essa classificação tão importante para o América. Lucas Cal falando também, ele foi questionado sobre um Guarani que ainda não venceu no campeonato local, quatro rodadas disputadas, não conseguiu uma vitória, a vitória de 2022 do Guarani foi contra o América e ele fala sobre a possível postura paraguaia no jogo de quarta-feira. Sabemos que isso não quer dizer nada, é claro que estão sem vencer no turnê a abertura deles, mas como a gente sabe, Libertadores é diferente, todo mundo tem aquele algo a mais e sabemos que vai ser um jogo muito duro, muito difícil, que eles vão usar sim o resultado a favor, mas a gente espera poder chegar lá com tranquilidade, sabedoria, colocar em prática tudo aquilo que o professor Marquinhos vem nos passando para que a gente possa buscar essa vitória e a classificação. Este Lucas Cal, o volante meio-campista do América, está meio-campista do América, mas também é zagueiro. Diga, Natália. Só quero destacar dessa segunda resposta do Lucas Cal, que ele falou assim, temos que estar lá no Paraguai com sabedoria e tranquilidade. Exatamente, o América tem que ter muita sabedoria, muita inteligência para saber jogar essa partida, porque o Guarani é um time que não vai querer que o tempo passe, que a bola role, vai catimbar muito, vai querer parar demais o jogo e o América vai ter que saber lidar com essa diversidade, com a pressão também lá no Defensores El Chaco, que não é um estádio fácil de você atuar como visitante, então tranquilidade e sabedoria para o América conseguir fazer o futebol dele. É isso aí, exatamente.